Samba de uma nota só Samba de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só E só outra consequência Do que acabo de dizer Não é a sua consequência Evitável de você Quando a gente deixa de chorar Fala da minha nota de nada 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 Fala da minha nota 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.